Fala, rapaziada da Matilha! Monte do Soares. Jorginho e Cunhadão. Está na área. Se embora para mais? Mais um vídeo. Chega logo? Quero ir dando like logo. E você que ainda não é inscrito, faz o quê? Inscreva-se no canal. Embarque? Na Colomotiva. Monte do Soares, pelas aventuras? Vulcanio mais louco do Brasil. É o carinho mais louco do Brasil. Fala para o rapaziada aqui, Cunhadão. Você gosta do patrão? É, você gosta, né? Cunhadão. Cunhadão. Esse aqui é meu cunhadão, rapaziada. Não é cunhado, não. O apelido dele é cunhado na cidade porque ele tem irmã boa, não é isso, cunhadão? Aí a galera, todo mundo. Quando a pessoa tem irmã boa, irmãs boas, irmãs, aí todo mundo quer te chamar de cunhado, né? Ele não é irmão de Natália. Ou seja, eu não arrebento a irmã dele e ele também não dá para o meu irmão, né, cunhado? Não tem nada disso. É o apelido dele, cunhado, correto? O pessoal fica perguntando isso. Se você é meu cunhado. Então não é. Então, galera, carimba logo o like agora nesse início porque a gente vai mostrar para vocês uma máquina filha do New Iron. Que, se você tiver disposição, a gente vende ela prenha, correto, cunhado? Correto. Vende ela prenha. É só ter disposição, chamar no zap. Repete comigo, cunhado. 22, o DDD, 999, 53, 81, 32. Ah, garoto, 22, 999, 53, 81, 32. Esse é o zap do canil. Entra lá que você vai estar falando com o Jorginho, com o cunhadão, com a Isabela, com toda a equipe do Monte Soares. A gente vai estar te respondendo para você saber sobre essa fêmea. É filha do New Iron, da máquina New Iron, que não está nem cruzando mais. Então é a oportunidade de você ainda ter esse sangue. É a oportunidade de você ainda ter esse sangue. Uma filha do New Iron. Então, está aí para vocês. É a Ferrari, irmã de ninhada do Volvo. Deixa eu pegar ela, abriu o portão novamente. Deixa eu colocar peitinho aqui, cara. A gente, pessoal, está disponibilizando ela. Já tiramos uma ninhada dela, já seguramos um casal de filhote dela. Ela é irmã de ninhada do Volvo. E a gente está disponibilizando para vocês, quem quer uma filha do New Iron e prenha de qualquer um dos nossos padreadores aqui, só entrar em contato. Quem nos chamar, quem não entrar em contato, vai dançar. Porque se a gente começar a cruzar ela, se a gente começar a cruzar ela aqui, sem ninguém ter chegado junto, já era, tá? Ela fica no canil, porque uma barregada dessa, ninguém dispensa. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, coedão. Vamos pegar a maré, a Ferrari Zona. Ferrari Maranello. Vai, vai, dá um mergulho. Henricão e Anzo de Férias. Calma aí, coedão. Coedão, ela está no cílio. Ela está no cílio. Pode que está. Hã? Pode que está. Bota o Pandora no passeador, coelho. Pandora? Para poder não... Não, você acha ou você tem certeza? Porque você falou que ela estava com cheiro? Ah, deve estar. Eu botei ela onde? Aqui dentro? Como que está o cheiro da menstruação dela, coelho? Não sei, está bravo. Não, fala aqui, porra. Sério, igual você falou para mim. Não, não, aqui, cara. Aqui, rapaz. Como que está o cheiro da menstruação dela, coelho? Oi, dele. Está forte? Calma aí, você já está sem prestar atenção nas coisas. Que pressa é essa? Calma, meu filho. Mas tem que pegar o cachorro lá agora. Calma, meu filho. Mas que que foi a confobação é essa, rapaz? Pegar o cachorro aqui. Você com pressa, você faz as coisas sem pensar. E faz merda. A porra da cachorra aqui já passou direto falando que você está com pressa, caralho. Fazendo merda. Porra. 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 Faz as coisas direito, rapaz. Aí, rapazada. Ferrari zona. Vê se é grossa. Vê se é aço. Irmã de Niaia do povo. Tá? Vai, vai, coelho. Vai. Qual a traseira da bicha? É New Wire Lila, papai. É um traseiro. Você que está precisando melhorar. Ô, satura. E traseira no seu plantel. Eu e frente também, né, filho? É New Wire. É. Essa cadeira tem na genética frente aço. Tem traseira aço. Tem a porra toda. É New Wire. Bota ela de sentada aqui, coelho. Para mim, de frente. Bota ela sentada aí de frente para o pai. Senta ela. Olha que cadeira, rapaziada. Olha que máquina. Que máquina. Da produção Monte Soares. Cadeira a cerneira alta. Cabeça top. Olha que aço. Aí, nego fala, tá vendendo porque não presta. Não presta? Isso daí é uma ótima mãe, rapaz. Isso daí brinca. Brinca. Olha que cadeira linda. Tenta sentar ela, coelho. É New Wire Lila, rapaz. Mãe de neado do Volvo. Vai para você já inseminado em qualquer um dos nossos padreadores. Chama a gente, filho. Quer começar? Tem que começar assim, ó. Tem que começar dando porrada. Quer começar? Tem que começar dando porrada. Vamos lá, coelho. Leva lá para o centro de apresentações. Quer começar? Tem que começar dando porrada. Ah, meu canil dá certo. Tira o filhote, não consigo vender. Tem que ter qualidade extrema, velho. Extrema. Olha a cadela que a gente está disponibilizando, dando a chance para vocês, velho. Filha do New Wire. O New Wire não cruza mais. Vamos ver aqui? Vai lá no Chanchar Nibus, tentar comprar a cobertura para você ver. Acho que eu estou até fazendo doideira, querendo disponibilizar. Vai. Disponibilizar essa cadela. Ainda mais cruzada no cio. Tem isso. Desce. Daí é garantia de pancada, rapaziada. É garantia de ninhada vendida. É garantia. Porra. Ah, Jorge, por que você está fazendo essa loucura? Então, se é tão bom. Porque a gente não tem espaço. Estamos apertados de espaço, não estamos, meu cunhado? Claro. Não tem cachorro. Não tem cachorro? Tem algum canil vazio, querido? Não. Porra. Não tem. Cadê a laça, rapaziada? Ferrari é cadelaça, 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 cadelaça. Ótima mãe. É tudo de bom. Tudo de bom. Irmão do Volvão. Irmão do Kim, lá do Team Monster. Tá? O Kim é da cor dela. Irmão desses monstros todos. Da Xena. Irmã de ninhada da Xena. Eita ninhada. Eita ninhada porreta. Tá aí pra vocês, ó. Que gostam de máquina. Que quer começar... Ó. Pra vocês que gostam de máquina. Que querem começar com o pé direito. Que quer investir e ter retorno à criação. Tem que ser assim. Eu falo. Vocês não acreditam. Vocês têm que ter no quintal. Ó como a pepeca dela tá inchada. Vocês têm que ter no quintal. Coisas... Tá? Cães... Que são cobiçados. Cães que todo mundo querem ter. Tá? Você ter o que todo mundo tem. O que ninguém quer ter. Não adianta. Você não vai conseguir vender seus filhotes. Então é o que eu falo. Pra você ter um cachorro de 50 mil. Um macho padriador de 50 mil. E brincar de vender cobertura de 4 mil. Do que você ter um macho de 3 mil. 10 machos de 3 mil. Que você comprou barato. 10 machos que valem 5 mil. Tá, rapaziada. Que aí você não vende nada. Que aí você não vende nada. Cachorro comum. Ninguém quer. Pessoal quer diferenciado. Esse é o segredo do nosso sucesso. Segredo do sucesso Monte Soares. Tá aí pra vocês. Máquina, máquina, máquina. New Iro e Rila. Dispensa com venta. Dispensa comentários. Ferrari, Maranello. Monte do Soares Productions. Tá aí pra vocês. Aí você esquece. Quero no Zila. Você escolhe. Quero no Mufasa. No Volvo não pode. Porque ela é irmã de Niada. Temos o Zila. Temos o Mufasa. Temos o John Jones. Temos o Arthur. Temos o Big Blue Zila. Temos vários padreadores. que você quiser adquirir. Pode estar escolhendo pra usar. Temos o Tribói. Quero botar cachorro com o Gentry. Contigo mesmo. Tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Vamos levar ela, cunhada. Vamos. Tamo junto. É nóis. Dá um abraço pra rapaziada, cunhada. Valeu. Tamo junto. Dá uma aqui aí pra galera. Tamo junto. Sim. Bora. Pode levar ela? Pode. Vamos embora. Vamos contigo. Vai na frente que eu vou atrás de você, cunhada. Vai na frente que eu vou atrás. Valeu, rapaziada. Fui.